Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 51 de 2024, de autoria do vereador Júlio Kaminski. O texto denomina Escadaria Neuza Ribeiro. O espaço, situado na Praça Santa Bárbara, dá acesso à Rua Domênico Sônego. Os vereadores também apresentaram diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo Municipal. O vereador Zairo Casagrande pede respostas sobre o valor de arrecadação e o valor das despesas da COSIP em janeiro de 2016. Ainda pede que, se possível, apresente as notas fiscais e comprovantes de todas as despesas realizadas. O vereador Manuel Rosengue quer saber quando será realizada a recuperação do asfalto da Rua Alfazema, no bairro Morro Estevão, e pede que, em caso de resposta negativa, se justifique. Já o vereador, presidente da Câmara de Criciúma, Jair Alexandre, pergunta se existe a possibilidade de instalação de faixa elevada na Rua Silvino Rovares, em esquina com a Rua Lídio da Soler. O vereador Paulo Ferrarese pede a cópia do memorial descritivo e do contrato para a realização de obra de revitalização da Praça Mário de Omário da Rosa, localizada no bairro Cidade Mineira Velha. Nicola Martins solicita o envio de todos os protocolos abertos na ouvidoria do município, que tenham relação com solicitação de melhoria no bairro Vila Floresta 2, nos anos de 2023 e 2024. O vereador Paulo da Farmácia questiona-se a projeto para a construção de rampa de acesso ao Terminal de Transporte Urbano Central, pelo lado da Rua Desembargador Pedro Silva. Outros projetos do Poder Executivo e indicações também foram aprovadas durante as sessões ordinárias. Outros